O primeiro Agroforte realizado aqui no município de Augustinópolis teve como objetivo discutir os temas do momento no setor rural, mostrar saídas para as questões técnicas que surgem nas fazendas e também apresentar novas tecnologias para o aumento da produção e a renda no campo. O grupo de cigarrinhas das pastagens são as principais pragas que ocorrem na pastagem. Elas ocorrem de norte a sul do Brasil. Então dependendo da região, dependendo da época do ano, você tem maior ou menor infestação. Então é muito importante que se faça a correta identificação para ver qual delas é, porque são várias as espécies do grupo das cigarrinhas que podem ocorrer, e elas têm diferentes ciclos, diferentes danos, enfim. Então é necessário que se conheça com quem você está lidando. Traz essa oportunidade de conhecimento, essa oportunidade da gente buscar solucionar as dúvidas que a gente tem em relação à parte legislativa, em relação à parte de produção da nossa propriedade, igual teve aqui o caso da cigarrinha, e principalmente a questão ambiental, que está com a insegurança jurídica muito grande. Pra nós, produtores da região do Bico do Papagaio, fortalece ainda mais a categoria e traz, além de treinamento, vários problemas que a gente está tendo hoje no campo, como problemas de cigarrinhas, ervas invasoras, problema até mesmo de cunho judicial, o ombro do campo está um pouco assombrado com a situação atual. Então esse evento vem só fortalecer ainda mais a cadeia produtora do Bico do Papagaio. Esse da cigarrinha foi muito importante pra mim, porque eu estou vivenciando isso na minha fazenda. E estou levando isso pra minha fazenda, pra buscar, correr atrás, pra ver se a gente acaba com a cigarrinha. Agradeço a Deus, primeiramente, por esse dia maravilhoso, por esse evento maravilhoso, por todos nós estarmos aqui com saúde e em busca de conhecimento. Agradeço a todos os presentes e quero agradecer de coração e principalmente ao Sr. Paulo Carrier, presidente da FAET, do Sistema FAET-SENAR. E agradecer com todo caramba do mundo a minha diretoria e ao meu vice-presidente, porque sem eles eu não sou absolutamente em nada. Esse evento serviu de modelo pra gente continuar no estado fazendo o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui. Esse evento está trazendo conhecimento, trazendo também pro nosso produtor segurança no campo. Então eu deixo aqui o Sindicato Rural à disposição, a federação, pra estar junto, trazendo conhecimento ao nosso produtor rural e inovando cada dia mais. Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins, SINAR, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural e Sindicatos Rurais. Juntos somos mais fortes.